O Flau Bill no... O Bicord no Mira, possivelmente parte do time do Homem vai pro SA2 SA? Meu amigo O Homem vai querer lutar Mena, Ásia, Europa e SA ao mesmo tempo? Ave Maria, doidão Eita porra Será, velho? Ah, então, é aquele negócio São dois lados, né, o Kumuran Mas eu acho que o O Homem tá conseguindo nessa guerra De maneira geral, ele tá conseguindo Mais espaço Do que a DTM conseguiu, cara Porque se a gente for parar pra analisar A DTM, ela já veio De um ponto, quando ela entrou na guerra Contra os dois lados, ela já veio de um ponto Que ela tinha muitos servidores E ela só perdeu o território, ela não Conquistou o território, o Homem Ele basicamente veio sem território E ele tá conquistando o território O que esse cara tá fazendo é É grande, cara, é treta Tá mandando bem na guerra Muito difícil o que ele tá fazendo Ele não jogava, rapaz Mano, o cara não jogava, mas Mas esse jogo aqui é interessante, cara Se você for olhar de fora, assim Uma pessoa que tem uma grana Que tem um hobby de jogar ali e tal Facilmente é igual a pessoa Comprar um carrinho de kart E ver os outros pilotando, mano O importante pra ele é que ele ganha as corridas, entendeu? Dá esse sentimento aqui do mirim, né? Igual o Jau? Igual o Jau, não tô sabendo Igual o Jau, por exemplo Rapaz, só tem um problema só nesses jogos aí, mano Tem chinês, não dá, mano Vocês podem falar o que for, mas Não dá pra competir não A não ser que vocês se tornem bilionários aí Aí vocês competem, mas não dá não A não ser que vocês se tornem um chinês também So easy, hein? Tá acontecendo no mirim? Ame tá atacando o MENA, o Ásia Europa Galera que era da Determina Europa Tá com o Ame Aqui no NA tem algumas frontes Do Ame SA tem pequenas focos de treta lá Que deu briga entre eles Basicamente é isso Ame versus o mundo Os pacotes mais fortes de Nightcrow Não estão disponíveis em real Mas agora você pode adquirí-los E ainda com desconto São mais de 300 tiros de montarias Mais de 100 buffs PVS Mais de 100 buffs PVPs São mais de 300 tiros de visual De arma De 13 a 27 mil diamantes Tudo isso num preço muito mais acessível Trovax do Mira Para o Nightcrow Auxiando em sua progressão Acesse o link do Discord na descrição E garanta logo o seu pacotinho com desconto